Olá, gente! Sou a Mica. Eu sou a Amanda. E hoje eu vou falar 15 dicas para vocês que nunca ninguém falou. Nunquinha! Nunquinha, hein? Nunquinha! Vamos ficar espertos nas dicas, hein, galera? Ai, vamos lá! Vamos lá! A primeira dica que ninguém nunca te falou, segunda-feira não é dia de turista. Como pode? É absurdo! Todo dia é dia de turista, né? Como assim? O que acontece é que muitos lugares, atrações turísticas não abrem na segunda-feira. Então, antes de você programar sua viagem, dá uma conferida, às vezes, no site da prefeitura do local ou até mesmo da atração que você quer ir para ver se abre na segunda-feira. Aqui, em São Paulo, eles têm algumas viagens que são ao contrário disso, que são específicas na segunda-feira. Mas, na maioria do mundo, não, gente. Segunda-feira não é dia de turistar. É que nem pizza. Segunda-feira a pizzaria não abre. Nem cabeleireiro. É, nem cabeleireiro. Então... Que triste, cara, galera. Saber o básico da língua do local para onde você está indo. Ou levar uma amiga que saiba. Eu estou nessa opção. É, ela quer ir para a Disney usando o meu inglês. Vê se eu posso com isso. Ou eu vou comer ovo a viagem inteira. Egg? Só egg. Egg. Ou o McDonald's, number one. Cara de pau. Mas, eu acho que eu... É o mínimo, gente. Pelo menos um oi, um bom dia, meu nome, sabe? Não precisa ser experto, mas anota, sim, pelo menos. Se você não quiser usar o Google, o tradutor ali na hora. Pelo menos para você ter noção, tipo, ônibus, sabe? Caso você vai pegar transporte. Tente não chegar à noite ao seu destino. Perigoso. A gente comentou no vídeo anterior sobre isso. Então, quando você chega num lugar que você não conhece, você chega à noite, tudo fica totalmente diferente daquilo que você possa imaginar. Então, você pode acabar se complicando com isso. Até mesmo você não conhece o lugar, você não sabe muitas vezes o que faz para chegar. Você não sabe até que ponto é seguro ou não, né? Porque, assim, todo lugar do mundo tem gente boa e todo lugar do mundo tem gente ruim. Então, não pense só porque, ai, eu vou viajar, sei pra onde, não sei o que, que não vai ter um ladrão, gente. Vai ter, assim, só na Disney que não tem, porque ela só tem princesas e príncipes e Mickey e Minnie. Só que não. Então, tome cuidado com os corações. Deixa ela no meu mundinho de conto de fadas. Deixa ela no conto de fadas dela. Ai, que lindo de estragar no conto de fadas. Parece que não teve infância. Ai, credo. Eu tive. Experimente sempre a comida local. Ah, galera, se sair pra viajar e não experimentar, pelo menos um pratinho esquisito não tem graça, né? É, isso é verdade. Lá de Malta, o pessoal enviou hoje, lá da equipe do Malta Friends, como que era o nome? Patiçaria. Que é um negócio... Um doce. Não, um salgado. É, um salgado. Só que ele tem uma forma bem engraçada. É, eu vou fazer um vídeo experimentando e vou postar aqui no canal. É bem engraçado. É um formato, assim, diferentão. É. Mais ou menos diferente. É. É bem conhecido, acho que por todo esse formato. Pode, deixa ela postar e vocês vão ver. É. Sempre levem papel higiênico ou lenço na bolsa, galera. Sempre. Você nunca sabe se vai dar uma dor de barriga no meio do caminho. O meu tá lá na minha mochila. E tá na minha bagagem de mão. Sério, um pacote de lenço. Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, é que nem sair com a mãe. A mãe sempre leva muito papel higiênico. É verdade. Tem sempre que levar, gente. Olha o perigo. Procure todos os rolês de graça. Isso eu faço até aqui, né? Isso a gente faz sempre. Eu não preciso viajar, não. Isso é espécie do meu dia a dia. Falando em entrada VIP, tô dentro. Muitas vezes a gente vai pra algum lugar e não sabe. Mas tem vários, assim, lugares que são bons. Que são, assim, bem locais. E que você gasta nada. Ou, às vezes, muito pouco. Às vezes, só a consumação. Então, compensa. Antes de você ir pro lugar, dá uma pesquisada. Eu vou estar em Roma nos dias 2, 3, 4 e 5. E no dia 4 vai estar aberto a visitação de graça. Então, tipo, a gente mudou o nosso roteirinho pra poder, tipo, ir de graça no coliseu. Faz parte, né, gente? Provo de Deus. Pagar ninguém merece. Vai ter perrengue? Aceite! Quem vê aquelas fotos bonitas que a gente posta, não sabe os miojos que a gente come. Porque viagem é assim, gente. Vai ter um monte de perrengue. E você vai ter que, não, aprender a não suitar. Nosso dia a dia tem perrengue, galera. Tipo, né, infelizmente a gente não vive 100% dos dias sorrindo. Então, vocês já participaram de alguns vídeos nossos que a gente estava no meio de um perrengue. E a gente demonstra. Porque, né, aqui as duas, tanto quanto é muito verdadeira. Então, a gente acaba passando pra vocês o que a gente tá passando. Então, acho que faz parte do ser humano. Faz parte do dia a dia. E é isso. Não coma perto de grandes atrações turísticas. Claro. O pessoal aproveita que a galera vai pras atrações turísticas. E acaba fazendo bandeira 2. É, acaba, tipo, aumentando um pouquinho o preço. Um pouquinho. Vamos passar o que você paga 3, você vai pagar 8. Acontece também isso em aeroportos e também em estação terminal, meu. Os caras... É até mesmo umas paradas. Pô, você vai na parada, mano, o cara quer cobrar, tipo, 8 reais um café. É, gente. É absurdo. É fora da realidade. Então, assim, se você puder levar um lanchinho, levar alguma coisa pra... Ou, tipo, comprar, passar no mercado e comprar antes pra poder levar. Uma boacha. É, alguma coisa... Pra não passar fome, compensa do que você comer ali próximo das atrações turísticas e pagar um valor absurdo, né? Lembre-se, você pode cozinhar nos hostes. É, nos hostes é isso mesmo. Pode cozinhar. E se você também pegar pelo INB, lá da vida, também tem cozinha compartilhada, você pode cozinhar. Então, é uma boa opção pra não gastar tanto com comida. Lembre-se, você pode caminhar. Isso é muito importante. Nossa, isso é muito gostoso até, né? Porque imagina, você... Você acaba conhecendo todos os lugares. Porque, às vezes, você anda de carro, você acaba perdendo uma atração ou... Ou até mesmo um mercadinho local. Então, você caminhando, você acaba vendo tudo. E, tipo, meu, é um lugar diferente. Então, acho que vale super a pena. Essa é uma dica que é muito, muito legal. Andar tudo. Eu acho que caminhar é tudo de bom. Lembre-se, sapato confortável. De tênis. Galera, pelo amor do guarda. Leva um sapato confortável. Se você quiser, tipo, aparecer bonita nas fotos, leva um sapato. Mas pra andar, põe na mochila. Se vista com uma roupa apropriada do local. Não dá pra vocês estarem na neve, galera, pagando de piriguete. Por exemplo. Vai morrer de freio. Vai morrer, vai congelar. Deve ser um picolé. Vai tirar a foto picolé. E também eu acho que tem a questão cultural, né? Por exemplo, assim, você não vai sair num lugar com decote, por exemplo, num lugar religioso. Que nem eu, que eu vou no Vaticano. Mas isso aí já é respeito também, né? Eu não vou no Vaticano, tipo, de roupa transparente. Ou até mesmo, tipo, entrar lá nas basílicas, lá nos lugares que pra eles são importantes, são religiosos. A pessoa tem que ter uma noção de como se vestir. Do mesmo jeito, lá, você, às vezes, vai pra um lugar onde tem templos e tudo mais. Tem que ter esses sens comuns, né? Não dá pra se vestir de qualquer jeito. Tem que manter o respeito. Pra você, quando chegar no exterior, conte-o que vocês, que nós somos brasileiros. Muitas vezes, as pessoas, às vezes, querem falar que não são, né? Ó, eu mesma tenho carinha do quê? E eu tenho carinha do quê? Melhor não colocar essa pergunta, não. Vai dar ruim. Então, assim, às vezes, as pessoas omitem de onde elas são. E é muito importante as pessoas que estão lá saberem quem você é. Porque são culturas diferentes e sempre um quer aprender com o outro. Querendo ou não, é aprendizado. Você leva informações pra eles e eles trazem informações pra você. Então, isso é bem legal. Eu acho essa troca de cultura bem importante. E, às vezes, o brasileiro tem medo. Porque acha, ai, o Brasil, vou falar alguma coisa ruim, não. E tem muitos lugares que os brasileiros são super bem vistos. Só vou falar um pouquinho. Ah, gente, mas nenhum lugar é perfeito. Nenhum lugar é perfeito. Nenhum lugar é perfeito. Os Estados Unidos, que é um dos lugares mais top economicamente, não tem a porra do Trump. Nenhum lugar é perfeito, gente. Não, gente, não é. Verdade. Entenda o que você gosta de conhecer. Isso é bom. Porque, por exemplo, ir com foco? É, você pode ir com foco. Por exemplo, assim, ai, eu vou pra Paris. Qual vai ser meu foco? Meu foco vai ser ver a Torre Aval. Tem gente que vai pra Paris. Ah, o meu foco vai ser ver museu tal. Meu foco é gastar dinheiro. É, tem gente que quer ir pras lojas e gastar dinheiro. Então, é bom você entender. Ah, eu gosto mais de andar. Então, eu quero andar tudo. Ah, eu gosto de comer. Vou em todos os restaurantes. É bom você, antes de ir, ter um foco. Ter um foco até pra você poder se planejar um pouquinho melhor. Pra você saber quanto você vai poder gastar lá, o que você vai gastar, entrar, pesquisar sobre o que você vai comer, onde você vai andar, o que você vai fazer. Então, tudo é um foco. A nossa vida tem que ter foco, né? Então, às vezes a gente... O poder do foco, Paulo Vieira. Ui! É o livro que eu tô lendo. É? Aham. Eu vou, mas depois se ela vai ler, eu vou ler. Tá bom? Depois a gente fala do livro pra vocês. Viaje sozinho pelo menos uma vez na vida. Esse recorde eu já bati. Será que eu iria gostar? Você ia adorar? Sim. Ai, eu acho que não ia. Ai, eu gosto de gente. Mas é que tá. Você vai viajar sozinha, mas você não vai estar sozinha. Lá tem gente. Não, mas eu não sei. Eu ia comer ovo. Não precisa ir, tipo, fazer internacional. Vai, tipo, aqui no Brasil mesmo. Pega um lugar que você gosta de ir, vai sozinha, curte e volta. A gente não sei, você iria gostar muito não. Ai, eu amo. Eu sou meio a... Eu gosto dentro de galera, eu gosto de povo. Tanto que na minha casa tem várias coisas. A gente já tá organizando duas festas aí. Tá pra rolar. E aí a gente coloca aí no canal pra vocês verem. Então, assim, eu gosto de gente, entendeu? Eu gosto de muvuca. Então, não sei se eu iria curtir muito viajar sozinha. Eu gosto de viajar sozinha. Eu gosto de ter minha liberdade, a minha paz. E gosto de ninguém enchendo o saco. Não, peraí, peraí, peraí. Liberdade, paz. Eu não sei, ninguém enchendo o saco também gosta, entendeu? É o que você faz uma viagem sozinha. Não, mas não preciso viajar pra ter isso. Eu tenho isso todos os dias. Mas na viagem é mais gostoso. Mesmo estando com alguém, eu tenho tudo isso. Bora, né? Então, assim, você não precisa estar sozinho pra você ter sua liberdade, pra você ter seu tempo, pra você ter suas coisas. Mas é que quando você tá numa viagem, é diferente, não é a mesma coisa. Ah, não. Viagem é viagem, né? Viagem é bom de qualquer forma, com qualquer pessoa, com amigos, com parentes, com namorado, com sei lá quem seja. Com gatinho de chimação. Até que ela já viajou comigo. Duas vezes. Com Doug também. Doug já foi pra Campos do Jordão pra praia comigo. Ficou, ia, que cachorro praeiro. Não, porque você foi pra Campos. Comer fundi. Ó. Então, assim, tipo, é tudodibom.com.br. Eu acho que viajar é sempre bom, sempre bem-vindo. Isso aí. Então, é isso aí, hoje é essa tag. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai dar continuidade sobre viagens, porque mês que vem nós vamos ter vários vlogs de viagem. 200 vlogs, pessoal! E espero que vocês estejam gostados. E, gente, vai comentando, vai falando o que vocês querem que a gente viaje, o que vocês querem que ela conheça lá. Pesquisem comida típica do local e faz ela comer, porque eu quero ver as caras. É, eu vou estar aqui mesmo, quem você tem que se ferrar dessa vez é ela. Quer me ver passando vergonha? Porque sempre sou eu que me ferro nos vídeos, que eu tenho que se ferrar com ela, né? Então, tipo, pesquisem, mandem pra ela poder, pra gente ver o que ela vai comer lá. Eu tô ouvindo daqui. E eu só vou ficar aqui, ó, plena. Só vendo as caras e bocas. E é isso aí, galera. Beijão da minha e até o próximo vídeo. Beijão da Amandes. Beijão da Amandes.